O Egito é um destino único e cada dia por aqui é uma aventura. Te convido a explorar o país comigo nesse e nos próximos vídeos que vão sair aqui no canal e garanto que você vai se surpreender. Bom dia, viajantes! Eu estou oficialmente aqui no meu primeiro dia no Cairo, no Egito e hoje o roteiro é conhecer as três famosas pirâmides do Egito e a Esfinge. Galera, ainda não estou acreditando que estou aqui. Antes de ir para lá, ainda vou tomar meu café da manhã, mas hoje eu quero mostrar tudo para vocês. Então vem comigo! Se você curtiu as dicas, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nossa viagem começa na cidade de Gizé, onde ficam as três principais pirâmides do Egito e a grande Esfinge de Gizé. Minha dica é se hospedar por lá pelo menos uma noite para garantir que você chegue cedo e evite os ônibus de excursão. O deserto africano Sahara é uma palavra árabe que significa deserto. Então, o deserto do Sahara significa deserto do deserto. Foram 30 dinastias, 30 famílias reais. 30 dinastias entre basicamente homens, mas também mulheres que governaram o nosso país antigo. Graças a todo o trabalho anterior, tudo o que estamos explicando aqui, ajudou a que os arquitetos aqui chegaram a perfeccionar todo o trabalho. Nosso guia Cido, além de falar português perfeitamente, explicou que há 123 pirâmides no Egito, mas que as mais conhecidas e que atingiram a perfeição são as três pirâmides de Kelps, Kéfrim e Miquerinos, que foram pai, filho e neto e ficam aqui em Gizé. Já é faraó, já é garantido que é faraó. Ao dia seguinte, o arquiteto já fala com o faraó, desenhos, maquetes, tudo, tudo, tudo. Se tem que modificar, mudar uma coisa, perfeito. Se não, vai trabalhar diretamente. O Cido também aproveitou para nos explicar como eram construídas as pirâmides há quase 3 mil anos atrás. Cortavam a pedra. Outros, a outra função, pulir cada plume. Outro grupinho, por cima de uns trinôs, trinôs de madeira. Com gordura pelo caminho, azeite, óleo para escorregar, tá? Chegando aqui, cada chefe do grupo tinha um papiro na mão com essa maquete. Ninguém inventava, ninguém improvisava. Viajantes, finalmente, conhecendo as famosas pirâmides do Egito, começando a nossa viagem aqui. E olha isso, viajantes, eu ainda não acredito que eu estou nas pirâmides do Egito, gente. Sério, o nosso guia estava explicando tudo para a gente sobre as pirâmides, sobre como elas foram construídas. Passou pela história toda do Egito. E, cara, que experiência incrível estar aqui, conhecer uma das sete maravilhas do mundo originais. Essa é a única que ainda existe das sete maravilhas originais. E olha isso, viajantes, é gigante. Eu ainda vou conhecer mais duas pirâmides hoje e a esfinge, então vem comigo que tem muita coisa para mostrar. Lembrando, viajantes, que eu vim aqui para o Egito com a agência Trip Oriente. Eles que organizaram toda a viagem para mim, com guia sempre disponível, falando em português. Viajantes, agora, além de conhecer uma pirâmide por fora, eu vou entrar nessa pirâmide, gente. Vamos ver como é que vai ser. Meu guia deu a dica para que eu entrasse na segunda pirâmide, a pirâmide de Kéfrin, que costuma ser mais vazia que a de Kéops e um pouco mais fácil de caminhar. A experiência de entrar em uma pirâmide é indescritível, viajantes. A experiência de entrar em uma pirâmide é indescritível. Depois de explorar as pirâmides de perto, seguimos até o mirante com uma vista fascinante para as três. A maior pirâmide do Egito é a pirâmide de Kéops, com 140 metros de altura, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé e uma das sete maravilhas do mundo antigo. Até aquele outro morro ficava alagado tudo, durante a cheia. As pirâmides eram construídas para serem os túmulos dos faraós. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e que o espírito retornaria àquele corpo e por isso faziam a mumificação. Antes de seguir para conhecer a famosa Sphinx, eu paro para um almoço com uma vista inesquecível. viajantes, olha só o nosso almoço aqui com vista para as pirâmides. a gente tem momos, berinjela, tomate, salada verde, salada egípcia e o pão. e o pão de trigo. Bem próximo às pirâmides, a esfinge de Gizé foi provavelmente erguida durante o reinado do farol Kéfren e seria a guardiã do complexo das pirâmides. A função era mumificar ao rei aqui, a sua morte e depois o enterramento dentro da pirâmide. Fica feito o templo em três materiais. Recheio de pedra, calcário, olha o volume, o tamanho de cada bloco. A pedreira aqui mesmo, aqui pertinho, essa outra não, aqui reboco de granito de asfal. Línea recta, 850 quilômetros. Com corpo de leão e cabeça de ser humano, a esfinge foi construída em um único bloco de pedra e é o maior monumento desse tipo com quase 74 metros de comprimento e 20 de altura. A última parada do dia é numa fábrica de papiro. Me chamo Asma e vou explicar como a parte da página do papiro. Esta se chama a planta do papiro. É a brisa grata por 2 sazones. O primeiro é a sua flor. Aparece como os rayos do sol. É um símbolo do dios Amun-Ra. Segundo seu tallo, tem forma de que... Pirâmide. Muito bem. É um símbolo do eternidade. Para fazer uma folha, cortamos o tamanho grande, mediano, pequeno. Por exemplo, este tamanho. O primeiro, cortamos a corteira verde, como este. E a outra, vertical. O papiro teve muita importância para a cultura egípcia. A planta era bem abundante no território e, além de ter relacionado a escrita, também era utilizado para a produção de outros materiais, como cordas e barcos. Em Guizé, eu fiquei hospedada no hotel Steigenberger, que além de bem próximo das pirâmides, tem uma boa estrutura, com restaurantes, bares, piscina e um ótimo café da manhã. E aí, oi? Em Porto. Em Porto. Oito é um símbolo da manhã. Depois de receber as em Porto. É um símbolo da manhã. Neste tempo não se encontrava de forma de verção. É um... É um símbolo da manhã... É um símbolo da manhã. Vê o maior número. E setem mais um símbolo da manhã. Aí, eu... Você ainda estava lá. Além de opções locais, o bufê de café da manhã também tem uma boa variedade de comida internacional e o staff é super simpático. Vou embora de Gizé rumo à próxima parte da viagem, um cruzeiro pelo rio Nilo de Aswan, a cidade mais ao sul, até Luxor. Nesses 4 dias vou viver experiências incríveis viajantes, desde conhecer templos egípcios, múmias de crocodilos, até ver o sol nascer em um voo de balão. Não vejo a hora de compartilhar tudo com vocês. Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque a nossa viagem pelo Egito está só começando. Vejo vocês em Aswan!